Nós já começamos trazendo informações sobre o temporal que atingiu a região no fim da tarde de ontem. A força do vento provocou destruição com várias ocorrências aqui na nossa região. Vamos atualizar isso agora com a Raquel Schneider. O vento ainda está presente por aqui sim, mas claro, numa intensidade bem menor do que como foi ontem aqui na região. E aí a chuva e o vento causaram alguns estragos em algumas cidades. A que registrou mais ocorrências foi Tubarão. Por lá, a principal ocorrência que chamou mais a atenção foi o destelhamento do segundo andar de um centro de educação infantil. É o Chapeuzinho Vermelho, que fica no bairro Monte Castelo. E o primeiro andar também teve alguns estragos, algumas avarias por conta desse forte vento. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a estação meteorológica instalada em um ponto da cidade registrou ventos de até 62,9 km por hora. Quase 63 km por hora na cidade. O que já foi suficiente para a queda de alguns postos, para derrubar algumas árvores espalhadas na cidade. Teve destelhamento de empresas também. Então isso, é claro, vai gerando uma série de preocupações, inclusive com a questão da segurança das pessoas. Mas num primeiro momento não há registro de feridos ou de pessoas que precisaram deixar suas casas por conta desse temporal de ontem. A Secretaria de Serviços Públicos já iniciou um trabalho para dar esse suporte aos moradores que foram atingidos de alguma maneira ou às empresas que tiveram avarias, que foram danificadas de alguma forma. E também esse serviço de poda de árvores e recolhimento de árvores galhos que foram derrubados ontem. Esse fenômeno causou essas quedas principalmente na localidade de Madre e bairros Oficinas e Fábio Silva. E aí na região do bairro São Cristóvão também teve essa queda parcial de postos e destelhamento de empresas que possivelmente deixou alguns locais sem energia. Mas é claro, o pessoal compreensível entende que aos pouquinhos tudo vai se reestabelecendo porque quando se trata de condições climáticas a gente não consegue ter nenhum controle. Quando se trata aqui de municípios um pouco mais próximos de Criciúma, da região carbonífera, Morro da Fumaça e Forquilinha tiveram algumas escolas com destelhamento em algumas partes. O município de Sangão, que também fica ali na região de Tubarão, teve registros de destelhamentos. Então agora, hoje o dia promete ter bastante sol, é momento dos moradores, dos empresários irem se recuperando aos pouquinhos. Foi um susto passageiro. Eu volto para o estúdio.